Nós estamos comemorando hoje 12 anos do Bolsa Família, uma semana não só de comemoração no Brasil, mas uma semana para a gente mostrar os nossos resultados. Hoje o Bolsa Família chega a quase 14 milhões de famílias e principalmente garante que as nossas crianças de baixa renda estejam na escola, estejam fora da fome, o Brasil foi declarado fora do mapa da fome, reduzimos a mortalidade infantil, reduzimos o trabalho infantil, são um conjunto de ações que o Bolsa Família viabilizou e hoje estamos comemorando os 12 anos do Bolsa Família lançando um aplicativo no celular para as famílias que têm como baixar o aplicativo no celular e queiram com mais facilidade, com mais segurança, ter acesso a essas informações. Então é só baixar o aplicativo do Bolsa Família para ter acesso a informações de quando recebe o Bolsa, quanto vai receber, eu acho que é mais um canal de comunicação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.